Primeiro método, habilite o PowerShell. Para habilitar o PowerShell, em guia de pesquisa, ativar ou desativar recursos do Windows. Aqui vocês vão localizar o Windows PowerShell, Windows PowerShell 3.0. Se tiver desabilitada essa caixinha, habilite. Feito isso, dê OK. Vem no menu Iniciar, Guia de Pesquisa e Reiniciar. Voltando da reinicialização, verifique se o problema é corrigido. Método 2, execute o Windows PowerShell como privilégio administrativo. Guia de pesquisa, digita PowerShell, botão direito e executar como administrador. Terceiro método, tente usar uma conta da Microsoft diferente. Se você não tem uma conta, você vai precisar criar. Então você vem aqui no menu Iniciar, Configurações, Contas, Família e Outros Usuários. Adicionar outra pessoa a esse PC. Se você quiser adicionar a conta da Microsoft, você adiciona. Se você quiser adicionar uma conta local, você adiciona. No caso, eu vou usar uma conta local. Não tenho informações de entrada dessa pessoa. Adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Coloque o nome da conta. Se você quiser colocar uma senha, você coloca. Se você não quiser, deixa em branco. Avança e Conta Criada. A partir dessa conta que você criou, você vai aqui no menu Iniciar. Clica aqui nessa parte. Clica aqui nessa outra. Clica aqui na conta que você criou. E agora verifique se o problema é corrigido. Método 4. Livre-se de programas de terceiros suspeitos. Desinstale os aplicativos que você instalou de sites não confiáveis. Ou até mesmo aquele programa lá que você fez uma burlada no sistema. Dá uma desinstalada nele. Pode ser que ele seja o causador do problema. Método 5. Execute uma verificação do sistema. Pode ser que o seu sistema esteja com vírus. Menu Iniciar. Configurações. Atualização e Segurança. Segurança do Windows. Abrir Segurança do Windows. Proteção contra vírus e ameaça. Primeiro você vai fazer uma atualização contra vírus e ameaça. Verificar. Ao fazer a verificação e atualização do banco de dados, você vai voltar. Aqui em Proteção contra vírus e ameaça. Opção de Verificação. Verificação completa. E Verificar agora. Se porventura você achar algum tipo de vírus, remova. Sexta dica. Restare o seu dispositivo do Windows. Guia de pesquisa. Pode digitar Criar ponto de restauração. Clique sobre. Se essa opção estiver ativada, provavelmente você tem um ponto de restauração. Então você vai clicar aqui. Restauração do sistema. Avança. Seleciona a restauração que você fez. E clique em Avançar. Segue o procedimento de restauração. E sétima dica. Redefina o dispositivo para as configurações de fábrica. Menu Iniciar. Configurações. Atualização e segurança. Recuperação. Começar agora aqui em Restaurar o PC. E ele vai ter que te dar duas opções. Manter os seus arquivos. Remove aplicativos e configurações. Mas manter os arquivos pessoais. E remover tudo. Remove todos os aplicativos. Configurações e arquivos pessoais. Eu lhe recomendo remover tudo. Bem, se tudo que eu te passei aqui não solucionou o teu problema. Peço que entre em contato com a assistência técnica. Um técnico da tua confiança. Para uma melhor avaliação. Fico por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo.